No episódio de hoje do Easy Portugues, eu e a Nath teremos a honra de apresentar para vocês nossa maravilhosa cidade de Curitiba e mostrar um pouquinho do que vocês podem fazer em um final de semana aqui na nossa cidade. Vamos lá? Um dos lugares mais bonitos que você pode visitar em Curitiba, definitivamente, é o Jardim Botânico. Ele é famoso por essa grande estufa que nós podemos ver aqui atrás, a qual contém diversas espécies de plantas da Mata Atlântica, que é um bioma típico dessa região do Brasil. Um marco arquitetônico da cidade de Curitiba é a Ópera de Arame, um local em que são realizados diversos shows e eventos culturais. Mas mesmo que você não venha ver nenhum show aqui no dia que visitar, o espaço com certeza vale a pena a visitação, seja pela sua arquitetura ou pelas outras coisas que o lugar oferece. Além do palco principal, você pode conhecer o Vale da Música, um palco flutuante em que diversos artistas curitibanos se revezam em suas apresentações a cada hora. Também o local conta com restaurante, café e uma trilha na natureza. Um dos cartões postais mais famosos de Curitiba é o Museu Oscar Niemeyer, nomeado em homenagem ao arquiteto que projetou o edifício. Porém, entre os curitibanos, ele também é apelidado de Museu do Olho, por causa desse formato característico que ele tem. Mas, na verdade, o design do prédio foi feito e inspirado na Copa das Árvores das Araucárias, uma árvore nativa muito comum da região. É isso aí, até o próximo vídeo. . . .